Todo leigo é chamado a ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, sinal de Deus vivo diante do mundo. Estimados irmãos e irmãs, alguns de vocês já me conhecem, outros não, talvez estejam me vendo pela primeira vez. Sou Padre Edmar Antônio de Jesus, da Paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu, na Diocese de Santo André, e nós estamos refletindo sobre o Ano Nacional do Laicato, que nos apresenta o lema, Sal da Terra, Luz do Mundo. Todo leigo é chamado a ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, sinal de Deus vivo diante do mundo. Então este é um dos desafios para nós, neste Ano Nacional do Laicato, cada leigo, cada leiga, ser então um sinal da presença do Cristo vivo e ressuscitado. Compartilhe este vídeo com a sua paróquia, com a sua comunidade, com os seus amigos. Deus te abençoe, te guia e te guarde, que você viva com muita alegria este Ano Nacional do Laicato.